Talvez você até defina metas, mas você desiste fácil das suas metas. E eu quero até te mostrar os motivos que, às vezes, a falta do conhecimento faz com que a gente defina metas, mas não atinja aquelas metas. Olha só essa imagem. Essa imagem é uma foto que representa, é um print de uma foto que representa a definição de metas. Definição de metas. Só que presta atenção na quantidade de metas que eu defini, somente você olhando essa parte da imagem, parte da foto. Nesse ano, eu defini 28 metas. Presta atenção, 28 metas. Dentre essas metas, estavam estudar nos Estados Unidos, estavam trabalhar em Portugal naquele ano, estavam prestar, ser servidor em eventos de desenvolvimento humano, servir como staff voluntário, ajudando pessoas de graça. e estava como meta. Aí tem metas de estudar, treinamentos, estudar novas áreas, novos cursos, adquirir novas habilidades. Só que, qual é o grande problema disso? Quando você define uma quantidade grande de metas, isso acaba que se torna um problema para você. Porque uma das coisas mais difíceis em nossas vidas, é a gente seguir padrões. Padrões. E para você seguir um padrão, é complicado. Porque, como a sua vida, ela tem ciclos de mudança durante o dia, automaticamente, você vai mudando os seus comportamentos, conforme os eventos vão acontecendo durante o dia. Por isso que é tão importante a aula de hoje, porque na aula de hoje, nós vamos definir rotinas. Nós vamos definir rotinas, porque essas rotinas serão responsáveis pelos hábitos que nós vamos instalar nas nossas vidas a partir de hoje. Então, já vem um aprendizado para você no começo da aula. Não coloque mais que cinco metas na sua vida. E se eu fosse ser rigoroso com você, eu colocaria apenas três metas na sua vida. Apenas três metas. E aí E aí E aí E aí E aí